O webinar sobre a transformação digital na saúde, hoje com o tema Lean Agile Hospitalar. Este webinar faz parte de um programa de 12 webinars organizados pela APA, em parceria com a SPMS, e que tiveram-se o início em dezembro do ano passado. Ainda estávamos algo distantes de um tempo diferente que hoje vivemos, fruto da pandemia Covid-19, em que se recorre muito mais a ferramentas digitais em diversas áreas, não apenas na saúde, na educação, nos serviços, quer na administração pública, quer no setor privado, na área do serviço e comércio, e já a APA, em parceria com a SPMS, tinha lançado a discussão o tema da transformação digital na saúde. Estes webinars têm por objetivo promover e disseminar o conhecimento nesta área da transformação digital, destacando as oportunidades decorrentes da transição digital na saúde. Hoje tenho a moderar comigo este webinar o Bruno Trigo da SPMS, quem desde já cumprimento, e antes de passar a palavra ao nosso convidado de hoje, queria partilhar convosco que vamos ter esta sessão em live streaming no Facebook da APA, e temos também a possibilidade de interagirem, todos os nossos participantes, de interagirem neste webinar, porque vamos apresentar no final da apresentação uma questão que vos permite, utilizando o Mentimeter, para escolher uma das opções da resposta e no final mostraremos os resultados obtidos. Faça um tema tão interessante, tão atual e tão desafiante como vai ser apresentado hoje, certamente que há quem queira colocar questões ao nosso convidado e poderão fazê-lo no decorrer da sua apresentação, colocando essas questões no espaço e o NDA. Não querendo alongar mais nesta introdução, passo agora a apresentar o nosso convidado de hoje, o professor Carlos Hernandes Jerónimo, que é doutorado em Gestão Estratégica pelo ISCTE, é sócio fundador do Grupo Winning, é diretor executivo do Executivo Master em Gestão de Programas e Projetos do ISCTE e é professor assistente convidado em várias unidades curriculares de Gestão e Estratégia. Tem desenvolvido toda a sua carreira na área da consultoria em concepção e implementação de metodologias e sistemas aplicacionais de suporte à estratégia de gestão e melhoria contínua. Tem ainda larga experiência na gestão e coordenação de vários projetos no setor da saúde e também na administração pública. Deixo assim, passo então a palavra ao nosso convidado que nos vai falar sobre o Lina Agile Hospitalar. Boa tarde, professor Carlos, a palavra é sua. Olá, boa tarde. Desde já obrigado à doutora Zita pela apresentação. Vou só aqui partilhar o ECA. Conseguem ver, certo? Ok. Bom, em primeiro lugar agradecer à APA e à SPMS pelo convite. Estamos muito, e eu na pessoa da Winning estou muito satisfeito também de apresentar este tema, que é um tema, como a doutora Zita disse, muito procurado, muito importante. Nem sempre há tempo para tratar dele e, portanto, é uma ótima forma de falarmos um bocadinho, debatermos e tentarmos trocar algumas opiniões, algum conhecimento e eu acredito que o conhecimento nasce da troca de opiniões. Também uma saudação a todos os profissionais de saúde, não podia deixar de ser, que todos os dias combatem por nós de forma, às vezes, mais ágil ou não, mas estão sempre na frente de batalha neste contexto em que vivemos. Também cumprimentar a audiência. Espero que, acima de tudo, nesta apresentação o resultado ou o output traga valor às vossas vidas profissionais, ou até ser o despolutar de alguma ação que possam implementar. Eu hoje falarei muito do tema de valor, mais do que o conceito, mais do que a tecnicidade, podemos criar valor ou formas fáceis de fazermos com que os hospitais, as ULS e profissionais de saúde possam criar valor ao cidadão, neste caso ao doente e aos familiares. E a apresentação de hoje, apesar de ser lina de jalo, hospitalar, foca muito no valor e pedia a todos que mantivessem esta palavra no cimo de cada slide, porque é disto que se trata e no final o que procuramos é sempre valor, é mais uma forma, é mais um conjunto de ferramentas de procurar valor. Dando um contexto, e tenho que começar com este tema, o tema de fundo deste ciclo de conferências, a tão amada e odiada transformação digital, que a APA e a SPMS muito bem têm vindo a garantir e para todos entrarmos neste mundo e aprendermos um bocadinho. Este é provavelmente um dos temas mais falados hoje em dia, não sei das organizações, à parte do Covid, claro, mas a falta de literacia, eu diria que é uma constante no que toca há conceito. Permitam-me lembrar, e aqui um breve apontamento, mas nos dias de hoje é necessário transformar-se digitalmente, por exemplo, não é fazer uma app para o hospital, nem informatizar o hospital. Se eu tivesse dinheiro para comprar hardware, não se trata disso. Ou não se trata apenas também de os doentes marcarrem as consultas pela internet. Eu já tenho a telemedicina e já sou digital. E, portanto, cuidado, não confundir formato com conteúdo. Falamos, acima de tudo, e a transformação digital fala e promove uma mudança de mentalidade. E, portanto, neste contexto, tens todo o processo hospitalar para pensar digital e multicanal, e é isso que se procura. Mas, acima de tudo, pensar de uma forma diferente o posicionamento do doente, colocar o doente ao centro, começando não só pela, e olhar para a patologia, mas não só. É preciso olhar o contexto, a sua forma de vida, os seus hábitos, a sua literacia, o seu hábitat, de forma que consegue chegar e coagir com este mundo tecnológico. E, portanto, é também uma mudança de mentalidade e de cultura que tem que estar embebida no seio das organizações. E, portanto, também uma palavra de reconhecimento ao trabalho da SPMS e muitos administradores hospitalares que têm impulsionado de forma exemplar e sempre não desistindo, de forma resiliente, o tema da transformação digital naquilo que é o mundo hospitalar. Mas eu hoje não venho cá a falar de transformação digital, era um contexto, não é que não gostasse, é um tema que muito me apraz, mas vou olhar de outra perspectiva e pedi-vos para olhar também de outra perspectiva. E, para esse olhar, podemos viajar na resposta a três questões. Porquê transformar? O que transformar? E como transformar? E, portanto, já toda a gente fala em transformação digital, mas poucos se debruçam e aprofundam o tema. Mas, então, o que é que vamos transformar? O que é que é importante transformar? E como é que o vamos fazer? Então, permitam-me passar à primeira e tentar responder à primeira pergunta, desde logo, do porquê, e esta é uma pergunta essencial e que fazemos desde os nossos três anos de idade e passamos muito do tempo a perguntar porquê, 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 e perdemos esse hábito e devíamos continuar com esse hábito dessa pergunta tão maravilhosa e que nos dá tantas respostas. Este deve ser um dos slides e uma das figuras mais utilizadas de sempre. Porquê? Porque o que simboliza significa muito. Quem não se adapta morre, acontece com empresas privadas, mas também com públicas ou com participação do Estado. Nós ouvimos exageradamente a palavra reinventar devido ao contexto em que vivemos e os hospitais conseguiram no QB e, portanto, sabemos que é possível, às vezes custo, no caso dos hospitais neste contexto, com muito fora e lágrimas, como todos vimos e observamos, dos profissionais e não de forma sustentável, mas a adaptação tem que insistir e ela é possível. Portanto, as empresas têm que viver para o seu cliente, neste caso, o seu doente, e se não se adaptarem e, portanto, vão ser ultrapassadas e têm que passar a um próximo estágio. Continuando na resposta porquê e ainda no contexto e sempre no contexto da transformação digital e do linajado. Esta pergunta só faz sentido responder se vermos para o nosso cliente, neste caso, o doente, colocar o nosso doente e o familiar no centro do mundo. E, portanto, estamos a falar de centralização do doente ou até melhor estratégias de design thinking, como em muitos hospitais já se faz, que é colocar o doente dentro do centro e fazermos a cocriação. E, portanto, eu não sou e o meu hospital não é o que eu penso, o meu hospital é o que os clientes, o que os doentes pensam que eu sou e como é que eles interagem. E isto é muito importante, há vários hospitais a fazerem este trabalho. Um exemplo do IPO de Lisboa, que fez um trabalho da jornada do cliente em toda a patologia da mama, descobriram-se alguns factos interessantes que podem ser úteis e pilares da transformação digital. E a transformação digital começa aqui. Ou seja, eu quero conhecer o meu cliente e, após conhecer o meu cliente, quero-me adaptar a ele e, aí sim, posso passar para os sistemas e garantir uma assertividade no meu contacto. Por exemplo, já agora, um exemplo, uma das maiores preocupações dos doentes, numa das jornadas que se fez, numa categoria de doentes, a principal preocupação são os familiares, o seu bem-estar nos hospitais. E, portanto, esta transformação digital deve também abranger os familiares e deve também pensar além do doente, ou seja, todo o seu ecossistema. A falta de informação normalizada. Lidamos com pessoas que é preciso saber o que desmaterializar e que, às vezes, não têm alternativa. E, portanto, falamos... Eu vejo muitos profissionais de saúde e bem, e aplaudo, a falar de SMS para marcar a consulta, para receber a consulta, mas cuidado que há pessoas que preferem receber em papel, colocar no frigorífico e todos os dias olhar quando é que vai ser a consulta. Portanto, o que é que eu vos queria e qual era a mensagem que eu gostava de passar aqui? É uma mensagem que, felizmente, tem vindo também a proliferar nos nossos hospitais, mas também, cada vez mais internacionalmente, que é o tema de ter uma segunda via, ter alternativas. Eu não sou apologista de teoria bing-bang, a partir de agora é assim, ok? Deve haver alternativas. E, portanto, nós devemos, na transformação digital e no foco do doente, e o porquê, devemos criar alternativas para a tal democracia tecnológica, em que quem quer marcar uma consulta pelo internet pode fazê-lo, mas damos alternativas. Eu dou-vos um exemplo. Eu, neste momento, estou a coordenar e ajudar um projeto na AMA, de evoluir o cartão do cidadão e alterar a morada. Hoje em dia, a alteração da morada, não sei se sabe, não é um processo totalmente desmaterializado, ou se vai à loja do cidadão, ou necessitamos de um leitor de cartões para escrever um chip, mas está-se a alterar esse processo, mas as pessoas, não vamos proibir as pessoas de ir à loja do cidadão. E, portanto, continuamos a dar alternativa. E é isso que precisamos de fazer, cocriar, dar alternativas e perceber e viver e adaptar-nos multicanal aos doentes. Esta é uma mensagem importante. Porquê? Porque, mais uma vez, queremos viver para o nosso cliente. Respondendo à pergunta de o quê? Portanto, já vimos porquê. Agora, o quê? O que transformar? Aqui os hospitais, eu diria, são experts no tema. O tema não é novo, mas eu vou apenas dar um overview para quem não conhece. O Lean é uma abordagem de produtividade e, portanto, a Segunda Guerra Mundial, não vou entrar em detalhes muito históricos. Um senhor, Taishi Ono, neste caso com o apoio da Toyota, instalou um sistema, a Toyota Production System, que mais tarde ficou conhecido pelo Lean Manufacturing. E, portanto, um dos conceitos mais expandidos e utilizados inicialmente falava em gestão de estoques, mas foi aplicado a várias outras áreas. E, hoje em dia, temos práticas como o Kaizen, a Melhor e Contina, o Jemba, o Kanban, entre outros, que não vou entrar em detalhe. Posso, depois, responder algumas questões. Eu preferia dar alguns exemplos e dar algumas notas da sua importância e da sua aplicabilidade. Então, algumas notas que gostava de passar. O Lean não quer dizer redução de custos, como muitos lhe chamam. O Lean tem o foco na melhoria da qualidade e nos serviços e a redução de custos é uma consequência. Ou seja, se eu fizer e se eu tiver um serviço com qualidade e seco, enxuto, então eu posso promover a eficiência e a redução de custos. Ok? Cada colaborador deve também ser incentivado a olhar para o seu dia-a-dia, encontrar melhorias no seu processo, sem a necessidade de esperar pessoas externas de dizerem o que é que deve ser feito. E, portanto, em resumo, o grande objetivo é trazer mais qualidade aos doentes, neste caso, no Lean hospitalar, pela redução de erros, tempos de espera e, por exemplo, implementar uma rotina de atendimento uniformizada. Estamos a falar de melhorar o processo. E, neste contexto, há alguns hospitais ainda que falam e que promovem o contexto Lean e muito bem, mas mais no foco na logística, mais no foco na área farmacêutica e nem sempre nos processos não clínicos e clínicos. Há também, atenção, e eu estou a falar de forma genérica e há hospitais que são um exemplo, até internacionalmente, nas práticas Lean, mas há que melhorar e estender o Lean a toda a organização. Eu dou-vos um exemplo, ainda se fala hoje em dia nos hospitais portugueses, em relação à qualidade do atendimento e associa-se à qualidade do atendimento à falta de cuidado médico ou do enfermeiro. Isto é pura externalização. Eu não digo que isto não aconteça por trás, mas uma coisa é eficiência e a outra é eficácia. E, portanto, cuidado que um hospital trabalha para o todo e não apenas para as partes. Os hospitais, neste contexto, e na minha opinião, na minha experiência, do que vejo, necessitam ainda de algum foco de fazer o Lean e a melhoria contínua a todo o hospital. E, portanto, muitos nós dizemos que os hospitais, hoje em dia, já têm o cliente no centro. Não é verdade. Nem sempre isso acontece, porque quando definimos um processo, pensamos em cada área, em cada serviço e, muitas vezes, não no todo. Eu dou-vos um pequeno exemplo. independentemente se o tempo num hospital é um mês, dois meses, seis meses. Se eu vou marcar um exame e se eu preciso de ir a um hospital, eu faço um telefonema para marcar uma consulta. Marco uma consulta e vou aqui inventar e dizer que demora uma semana. Vou à consulta. O médico pede para eu fazer um exame. Demora mais uma semana, para não dizer mais tempo, volto novamente à consulta, sou encaminhado com uma especialidade. Nessa especialidade, voltam-me a pedir um exame. Eu vou à consulta, passado alguns dias, e é-me prescrito uma receita. Ou encontram a solução ou não havia problema. Mas a mensagem que eu vos queria passar é que, só passado todo este tempo, é que o cliente, neste caso o utente, o doente, recebe valor. E, portanto, o lead time, que se fala muito em Lean, que é desde que eu agarrei no telefone a primeira vez e recebi esta mensagem, o lead time chega a ser, às vezes, até seis meses em muitos hospitais, depende da patologia e do hospital. Isto mostra que, e eu não estou a dizer que os profissionais não são eficientes, pelo contrário, mas, mais uma vez, eficiência é diferente, eficácia. E, portanto, se está toda a agenda e estamos todos os dias a querer melhorar e fazer melhoria contínua, Lean, em cada serviço, muitas vezes não estamos a abraçar o trabalho em conjunto e não estamos a abraçar sinergias que são muito importantes. E, portanto, tudo começa e acaba nas pessoas, mas o sistema, tipicamente, o problema está nos sistemas e nos processos. Atenção que a palavra Lean existe no hospital e existe bem, mas é preciso aprofundar e rolar este conceito em todo o hospital, abranger o conceito. Dar-vos um exemplo e pediram-me também para dar exemplos, por delicadeza não vou referir ou não, mas imaginem só dar-vos um exemplo em que os processos não estão bem definidos ou não estão visíveis e nem toda a administração hospitalar, o conceito de administração, consegue muitas vezes ter noção do que é que pode melhorar. Num hospital em Lisboa foi criada uma unidade orgânica, neste caso no Serviço de Medicina Interna, para tratamento fazer com fraturas na ANCA. As pessoas partiam a ANCA e, na altura, o meu trabalho, o trabalho da equipa, neste caso, era mapear todos os processos do hospital. E também aqui tínhamos que mapear, mais tarde, quando apresentámos isto à CLIC, houve alguma desconfiança que estávamos a inventar alguns processos porque a CLIC não conhecia esta área, esta nova área do hospital e teve que ir lá ver. Ou seja, só quem está no terreno, os processos não estão mapeados, só quem está no terreno é quem sabe, os processos muitas vezes não estão escritos ou não estão visíveis e isto é um problema e, então, significa que há LINE, há, mas o LINE precisa de ser mais abrangente, é preciso olhar para o todo. Vários hospitais no mundo, hoje em dia, já praticam e fomentam práticas LINE corporativo e esta palavra eu gostava que registassem também corporativo e não apenas diárias. Eu penso que é o Jackson Memorial Hospital, acho que da Miami, tem muitos casos de estudo em que todos podem participar e co-criar e, portanto, como é que se resolvem os problemas do hospital como um todo e, portanto, eu posso ter médicos de uma determinada especialidade, profissionais de outra área, a co-criar e a tentar resolver o problema, todo o problema. Em contexto de transformação digital e o tema da desmaterialização, não é o mais importante, mas para uma transformação digital, é um passo gigante e, portanto, começa-se pelo processo e depois faz-se melhorias e transformações desses processos. Temos, neste caso, o exemplo na desmaterialização clínica do MRAM, da IMS, ou seja, em que há um processo definido e há níveis de um nível 1 ao nível 7, em que se prova que os hospitais têm o processo desmaterializado e estão a adotar a tal transformação digital normalizada. Hoje em dia já temos em Portugal algumas referências de hospitais desmaterializados ou que já iniciaram e eu peço desculpa se estou a falhar. Alguns, vou só dizer, por exemplo, ao VAR, a Póvoa, a Santarém e, portanto, já estão avançados no tema da desmaterialização. Não está completo, nunca vai ficar completo, mas, por exemplo, traz os bônus também, já está a começar com os processos não clínicos, em que muitas vezes são os mais difíceis. Por exemplo, a desmaterialização financeira é sempre, muitas vezes, uma dor de cabeça. No tema do Adjala, resposta à pergunta como, e, portanto, já vimos porquê, centralidade no doente, no paciente, depois vemos o quê, é através do link que eu identifico melhoria contínua, iniciativas, projetos, algo que eu tenho que melhorar na minha organização, no meu hospital, e agora a pergunta é como, como é que eu crio este valor, como é que eu instancio este valor rapidamente, porque uma coisa é querer, outra coisa é fazer acontecer e, neste caso, querer ser ágil. É o que temos neste slide, doing agile e ser agile, neste caso, uma coisa é ter práticas, técnicas e ferramentas, outra coisa é já ter os princípios e o foco no Adjala. Muito importante. O que é que é o Adjala e este conceito Adjala, para quem não sabe? Este conceito de Adjala nasceu no Manifesto Ágil, uma filosofia criada através de vários profissionais da indústria do software, que escreveram o Manifesto Ágil, mas hoje o conceito Ágil é utilizado em muitas áreas e não apenas no software. Há alguns valores que eu gostava de destacar deste manifesto. Colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos, indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas, cuidado que isto contraria um bocadinho o que dissemos sobre o Lean, mas é complementar. Responder a mudanças mais do que seguir um plano e, portanto, nós não podemos viver do plano, nós temos que nos ir adaptando. Os planos mudam, a realidade muda, um plano muitas vezes é uma futurologia e é preciso algo em funcionamento e perceptível mais do que documentação abrangente. E, portanto, eu não quero entregar um megaprojeto perfeito, eu quero ir entregando em funcionamento e, portanto, este é um dos conceitos. Esta metodologia veio coabitar com a metodologia Waterfall. E o que é a metodologia Waterfall? A metodologia Waterfall tem a ver com eu vou planear e vou fazer de acordo com o que estava planeado. Eu não quero entrar no jogo o que é melhor, se é uma metodologia Waterfall ou Agile, não é este o propósito, posso também depois falar nisso, mas dizer-vos que as duas são necessárias. Dizer-vos que numa organização como um hospital, uma organização completa ou grandes organizações não dá para fazer projetos Big Bang, a não ser que sejam coisas extremas e é necessário ir entregando valor e é por isso que o Agile é importante. Mas há projetos em que tem que ser tudo planeado ao milímetro e continuamos a precisar da metodologia Agile, ou seja, eu costumo dizer que ninguém manda o homem à Lua através da metodologia Agile, portanto tem que ser tudo planeado ao detalhe. Qual é que é a diferença? Em Waterfall o âmbito é fechado, o custo e a duração podem variar. No Agile é o contrário, define-se um custo e uma duração, neste caso custo pode ser esforço e portanto eu tenho duas semanas de trabalho e duas semanas de esforço e perspetivo entregar um conjunto de funcionalidades. Algumas notas também, agilidade não significa velocidade, cuidado, um dos mitos do Agile é mais rápido e que vou conseguir fazer entregas mais rápidas. Isto não é verdade. A sensação de rápido vem porque entregamos, estamos sempre a entregar e se não entregarmos ou num projeto em que entregamos em seis meses, não entregamos em um ano, as necessidades do cliente vão mudar e isto no Agile não acontece. Enquanto o Lean fala e é associado à melhoria contínua, aqui falamos do modo de entrega. Entregar valor desde o momento zero, mais uma vez o valor. Temos aqui nesta imagem, não se trata de entregar o carro às peças e portanto eu não vou partir o meu projeto às pecinhas. Trata-se de entregar valor desde o momento zero e portanto eu tenho que transitar isto para os sistemas, tenho que transitar isto para o hospital. Eu quero fazer uma app para o meu cliente, para o meu doente, eu quero transformar o meu website e eu não preciso, à primeira vez, ter todas as funcionalidades que eu quero. Porquê? Porque vai-se perder valor. Se eu posso já adicionar valor ao meu utente, é isso que eu quero fazer. Cuidado que melhor feito do que perfeito. E portanto temos um plano para tudo, mas é necessário irmos colocando também a borracha no Alcatrão. A resposta a isto é através de ciclos curtos. Aqui esta é uma visão do que é o Adjalo. O Adjalo é algo, e tem um ciclo de vida, passar aqui também por um conjunto de imagens para exemplificar. Temos o backlog, que é o backlog, e peço, lamenta as expressões em inglês. O backlog significa tudo o que temos para fazer, tudo o que idealizamos fazer e queremos privatizar, normalmente vem do Lean. Há uma equipa Adjalo que, mediante o tempo do sprint, pode ser uma semana, duas semanas, quatro semanas, vai garantir que tem apenas o trabalho necessário para fazer dentro dessa semana, e o estudo de projeto Lean ou Adjalo vai garantir que a equipa o faz, e por exemplo, entre uma e quatro semanas vai sair um produto, vai sair uma modificação de um serviço, e o que queremos é que o cliente avalie. É isto que se tratava, isto cria valor, ou não é, e então voltamos a ter um novo ciclo, um novo chamado incremento. E isto é muito importante, eu tenho muitas cicatrizes de projetos que falhei, do passado, e cicatrizes, o que é que isto quer dizer? Já falhei muitos projetos porque tentamos entregar tudo perfeito e não há metodologias perfeitas, eu já não acredito em bombas atómicas, e portanto um projeto de seis meses de execução que passa para dois anos e que nunca mais se entrega, ou a necessidade do cliente já não existe. E portanto é importante, falávamos na jornada do utente, há uns anos atrás, por exemplo, mapeávamos toda a jornada e depois é que íamos fazer melhoria. Hoje em dia isso já não acontece, por exemplo, na Póvoa, há um ano atrás, fez-se um screening ao hospital, à luz do MRAM, e não se teve a fazer, a mapear todos os processos. E portanto, mapeava-se um conjunto de processos, implementava-se uma melhoria. Onde é que se pode melhorar? A seguir é outro conjunto de processos e onde é que se pode melhorar? Mesmo que, mais tarde, alguns processos choquem uns com os outros. Rapidamente, Lina Adjali, para entrar no conceito final, o que é isto de Lina Adjali? Então qual é que é a receita para entregar valor ao longo do tempo? Eu quero responder às três questões e quais são as três questões? Porquê? Porquê é que eu quero fazer? Porquê é que eu me quero transformar digitalmente? Porquê é que eu quero melhorar? Eu quero ter uma visão idealizada através do design thinking. O design thinking não é mais do que pensar em conjunto, técnicas de visualizar e pensar em conjunto. Eu quero pensar o porquê é que eu vou fazer. Eu quero alinhar isto com o mindset Lina. O que é que eu tenho que então fazer e como é que eu entrego? Eu quero entregas rápidas. O que é que eu entrego primeiro? E isto é muito importante. E cuidado que isto só funciona como um todo. O conceito Lina Adjali, atenção que não é a soma do Lina mais o Adjali. É um complemento. Cuidado que os hospitais têm normalmente uma estrutura funcional clássica, ou seja, altamente hierarquizada, em que há um impedimento ao Adjali e aos projetos transversais. Normalmente, para se tomar uma decisão, e acontece-nos muito, os projetos têm que ir à reunião de conselho, à reunião de clique, e portanto a velocidade de transformação não é ágil. Eu não estou a dizer que isto não tem que acontecer, mas tem que ser normalizado, tem que ser, neste caso, ajustado. Portanto, cuidado que iniciativas Lina têm que ser escalavas e transversais. Portanto, não há nenhum mal que apenas afeta uma área, nem ao contrário, nenhum bem numa área que faz todo o sistema funcionar em sintonia. É muito importante, muito importante que todas as melhorias sejam vistas em conjunto. Nós não queremos ver apenas a árvore, queremos ver a floresta. E o Lina já lê isto. É ver a floresta da organização. Como é que eu evoluo? Dar-vos aqui um facto e uma nota, muito rapidamente. Se pegarmos, basta pegarmos num instrumento de financiamento muito conhecido dos hospitais, que é o SAMA, que todos, ou que muitos de vocês conhecem, os projetos de SAMA, se olharmos para a execução, e há mil fatores que condicionam, mas se olharmos para a execução, para a taxa de execução, a última taxa que saiu, ou os últimos números foram 37% de execução, o que é um número mau. O que é um número que significa que somos muito bons a planear, mas somos maus a executar. Claro que há várias razões, atrasos da AMA, o contexto hospitalar, muitas outras razões, mas atenção que 37% significa que nós não estamos a ser ágeis e não estamos, como eu disse, a colocar a borracha no alcatrão. Esta é uma visão do Lina Agile. Quem que estiver interessado no tema pode consultar isto em scaledagileframework.com. Tem toda a metodologia, eu posso depois também falar nela. Chama-se metodologia safe agile, em que o valor só é possível através da escalabilidade e integração. É isto que falamos, Lina Agile, mais uma vez, não é a soma do Lina Agile, é o complemento, e fala-se de escalabilidade e integração. E a escalabilidade tem que ser integrada também como uma vitória. E é necessário este tema de escalabilidade. Eu já trabalhei em muitas empresas, muitas empresas grandes, eu dou alguns exemplos de organizações que achamos complexas, SONAI, ADP, Caixas de Alpósitos, mas o hospital, sem dúvida, é a organização mais complexa e mais desafiante que eu já trabalhei. Mas faço-vos uma nota. Onde eu menos ouvi a palavra colaboração, onde eu menos ouvi a palavra gestor de projeto, a não ser em áreas da IT, é nos hospitais. E, portanto, os hospitais não vivem por projetos, muitas vezes não têm os projetos estruturados e é isto que é necessário. Eu, sem a autorização da doutora Rita Veloso, coloquei aqui um posto de LinkedIn, uma foto que ela colocou no LinkedIn, em que isto é uma visão de Lina Agile. O que é isto? É uma visão que eu quero ver o todo, eu quero ver os meus projetos, eu quero ver o que é que eu posso melhorar, eu quero controlar, eu quero ver o que é que está mapeado e, acima de tudo, de fácil leitura, visual management. O que é que me interessa? Eu posso ter todos os processos mapeados no hospital num documento de 150 páginas, quem é que vai ler, pouca gente vai ler. E, portanto, eu quero algo fácil e que me faça transitar para a mudança. A mudança é difícil, algumas frases vocês conhecem, sempre trabalhámos assim, o que é que eu ganho com isso, não tenho tempo, mas ela é necessária. Atenção, gostava de passar mais uma mensagem, a mudança cultural vem por último, não vem primeiro, porque nós temos o hábito de dizer, ah, temporariamente temos que mudar a cultura, cuidado que as empresas não mudam, quem muda são as pessoas e, portanto, temos que mudar as pessoas, temos que as formar, temos que as ensinar e não apenas esperar que elas mudem por si só. Para concluir, é possível, isto é possível, mas temos que ser mais orgânicos e menos organizacionais e, portanto, temos que pensar como um todo, é possível transformar. A palavra tailoring, o alfaiato, a medida é muito importante. Não há nenhuma metodologia safe agile, lean agile, que funcione e que seja, se leia num livro e se aplique, isto é muito difícil. Temos que olhar para as pessoas, temos que olhar para o ambiente. O maior erro dos projetos, hoje em dia, a transformação digital é que olhamos para o software, olhamos para máquinas e eu peço para olharem para pessoas, este é um ponto muito importante. Se o lean agile for bem utilizado, daqui a uns anos nós não precisamos dele. Isto é uma muleta, eu diria que é um andarilho, isto é para organizações que não têm a força para se tornarem ágeis sozinhas e não faz mal, mas vamos agora, neste momento, obrigar a reuniões diárias, porque é isto que faz a melhoria contínua, o que é que podemos melhorar, tal como se faz, por exemplo, nos serviços de treinamento e são boas práticas que todas as áreas do hospital deviam seguir, mas isto tem que ficar no sangue, tem que ficar no DNA. É preciso entregar valor de forma contínua, eu não posso só esperar para entregar valor daqui a seis meses. Por favor, não tire esta palavra da vossa secretária, valor, sempre que há uma discussão, pergunte pelo valor que se vai entregar, do tempo de entrega, o porquê de entregar tudo já. Nós temos, e eu gostava de vos passar esta mensagem do princípio do contraditório, eu devo fazer perguntas e devo questionar se eu não entregar já tudo, o que é que acontece? E, portanto, há alguém no hospital que me diz, eu tenho aqui um projeto espetacular que vai revolucionar, demora seis meses, e a pergunta é o que é que conseguimos entregar num mês? Se isto for viável? Ou se eu não fizer este projeto, qual é que é o impacto? E se a resposta for nada, significa que provavelmente o projeto não é necessário fazer, ou podemos simplificar. Eu não falei no conceito do value-based healthcare, mas é outra história também, mas esta medição de valor e este aportado de valor é a base também para um dos temas da transformação digital, mas para outros como o value-based healthcare, etc. Portanto, o valor aportado nos resultados da saúde. Estou agora disponível para as questões, espero ter ajudado e criado aqui um bom início de debate, para falarmos sobre o tema, porque, como disse no início, é necessário trocar impressões, é necessário trocar pontos de vista, e isto é o mais importante. Obrigado, professor Carlos. Eu deixei ir mais um bocadinho do que a meia hora que estava estipulada, porque eu percebi que estava a terminar. Foi uma excelente apresentação e revi alguns dos projetos que temos feito de transformação digital na sua apresentação. Neste momento, o que nós passaríamos era uma... nós queríamos partilhar convosco, com todos os participantes, uma questão que, no fundo, vai fazer ou vai dar o kick-off à nossa discussão aqui entre todos. Portanto, a pergunta é quais são os maiores desafios à transformação digital hospitalar pública. Vocês, como participantes, poderão responder através do www.menti.com, utilizando o código, como está na apresentação, que está a ser partilhado, o código 1264-58, e tem algumas opções disponíveis, que agora desapareceram, porque as pessoas, entretanto, já estão a responder, e bem. Mas tem de selecionar, no fundo, tem de selecionar as que acham que são as três mais importantes, e no final vamos discutir um pouco sobre isto, um pouco sobre as três que foram consideradas as mais importantes, e voltamos a esta pergunta mais para o final, para analisar também os resultados que forem sendo dados pelos participantes. Em termos de dar aqui um kick-off à moderação, também gostava de apelar à doutora Zita, que penso tem uma questão que eu gostava de colocar ao professor Carlos, e acho que começávamos por aí. Penso que não está com som. Ou som, doutora Zita? Já tenho? Agradecer novamente ao professor Carlos, o Bruno já o fez, mas agradecer a excelente apresentação, e eu tenho então aqui uma pergunta, que é, no seu entender, como podem as entidades, com um modelo de organização mais tradicional, como acontece com os nossos hospitais públicos, prepararem-se para a disrupção e mudança necessárias na área digital? É uma excelente questão, doutora Zita, é uma questão colocada também por muitos profissionais de saúde, quando não é possível esta disrupção, e por, como eu costumo dizer, nos livros, os exemplos que vêm é Google, Spotify, Netflix, que se tornaram ágeis e vingaram, e, portanto, nós não estamos perante esse tipo de organizações. E hoje em dia há um conceito, e um conceito utilizado, que é quase uma piada, que é o Adjal But. Que é, isto é um Adjal, vamos tentar um Adjal, mas temos restrições, temos condicionalismos e temos que viver com o que temos. Mas numa metodologia mais tradicional, eu diria que nós podemos não passar a uma metodologia Adjal, mas temos que caminhar para, e o pensamento, há dois pensamentos, ou pelo menos um, entregar valor mais rápido. E, portanto, eu posso continuar a fazer projetos, a planeá-los e a executar tal como está no plano, mas esses projetos já não devem ter seis meses, um ano e dois anos. E, portanto, permita-me a expressão, provavelmente vamos ter que fazer projetinhos e simular os entregáveis, ou o resultado dos prints, que é o resultado do Adjal, da metodologia ágil. E, portanto, projetos, é possível, projetos mais pequenos, mas sempre medindo o benefício que eles nos vão aportar. E, portanto, sem isso, quando vamos continuar na mesma, mas com isto, isto pode significar muito mais do que o Adjal, e respondendo diretamente à sua questão, doutora, o que temos que fazer, e os ingredientes, são avaliar como é que o projeto, seja a metodologia transicional ou outra, vai aportar valor, ou a iniciativa Lino, pode ser uma pequena melhoria no aprovisionamento, e, portanto, falamos desde o aprovisionamento até a um sistema digital, atenção que os projetos são cada vez mais transversais. Hoje em dia há projetos que vemos que começam na logística e acabam na mesa de cabeceira do doente, e, portanto, é um projeto que atravessa o hospital, mas é preciso saber em cada projeto qual é o valor que eu vou aportar, é preciso olhar para o cidadão, neste caso para o doente, e tentar fazer entregas rápidas. É esta a filosofia que temos que adotar, e eu diria que aí estamos a simular um bocadinho aquilo que é a filosofia Lino de Jal. Obrigada. Passo agora novamente ao Bruno. Sim. Eu queria reforçar que podem colocar as vossas questões através do separador Q&A, já tivemos uma observação, entretanto podem colocar mais questões ao professor Carlos Jerónimo. Eu tenho uma questão, tem basicamente a ver com o processo, no fundo, mas está relacionada como é que o Lean Agile pode ou consegue, eventualmente, mudar o desenho de, por exemplo, de um serviço de urgência. Por exemplo, como evitar ter tanto tempo de espera, como evitar o ajuntamento de pessoas, isto também relacionado com, obviamente, com a questão do Covid, e como, eventualmente, ou como é que nós conseguimos retomar a normalidade sem ter um ajuntamento de pessoas, e conseguindo otimizar tempos de espera dos utentes. Ok. Muito bem. Mais uma vez, o Lean Agile o que permite é pensar através do problema, identificando o problema, e portanto causa e efeito, e temos que entrar aqui num método de resolução de problemas, e que o Lean tem muitas ferramentas. O Lean tem as técnicas dos 5 porquês, a espinha do peixe, muitos outros que podíamos estar aqui a detalhar, é preciso identificar bem o problema, e neste caso, porquê que o serviço de urgência está cheio, como não encher, e temos que percorrer também os processos, e atenção que processos não é olhar para documentos, é temos que fazer a jornada do doente no hospital, a jornada dos médicos, a jornada dos profissionais de saúde, o que é que eles fazem, mas por isso é, Bruno, eu diria que é preciso uma coisa que é tempo e capacidade de ouvir as pessoas, capacidade de ouvir os profissionais. Isto é fácil de falar, eu sei, eu também vivo às vezes em realidades hospitalares nos projetos que implemento, e isto uma coisa é dizer, outra coisa é, quando a sala de espera está cheia, é complicado ter este tempo. Mas então eu diria que deve haver profissionais para trabalhar este tema da transformação profissionais dedicados. Hoje em dia, o que vemos também, e estes líderes do Lina, já líderes de projeto, são médicos, são informeiros, pertencem à CLIC de um tema 1, pertencem à comissão do tema 2, à comissão do tema 3, e podem pertencer a 10 comissões, mas o trabalho, os doentes continuam a entrar no hospital, e portanto o trabalho não pode parar. E quando assim é, quando não há uma profissionalização, Bruno, eu diria que todos os projetos passam para o segundo plano, porque o mais importante, e é natural, é atender os doentes e é garantir isto. E portanto há aqui dois temas, olhar para o problema de fundo, qual é que é o verdadeiro problema, ouvir as pessoas, mas provavelmente é necessário parar para afiar o machado, porque nós continuamos sempre, sempre, sempre a cortar a árvore e não paramos para afiar o machado, ou seja, profissionalizar ou dar espaço a alguns profissionais para se dedicarem a esse ponto, não vai resultar. Obrigado, professor Carlos. Entretanto vão entrando aqui algumas questões, uma das que até foi relativamente abordada é qual é que é a experiência no terreno, ou qual é que é a experiência, seja hospitalar ou não, mas qual é que é a experiência de como reagem os doentes por vez a estes processos de materialização, como tu falaste há pouco sobre a questão do plano B, mas eu acho que é importante esta questão de facto porque nós pensamos que ligando o plano A podemos desligar todos os outros e isso não é bem verdade, mas portanto qual é a tua experiência em termos destes processos de materialização e como é que reagem efetivamente quem é beneficiado por isso que são os doentes. Eu diria que reagem bem no seu todo e ao contrário do que podíamos pensar, reagem bem. Isto porque há uma adaptação também, há mais literacia. Muitas vezes e curiosamente alguns profissionais de saúde é que são contra, ou seja, vê-se o contrário da minha experiência, do que eu falo com alguns profissionais, porque mexe com as rotinas e apenas com o tema das rotinas. Agora, como o Bruno disse, é necessário criar esta segunda alternativa, é necessário criar vários canais. O tema da transformação digital passa por criar opções de multicarantização da tecnologia, passa por criar o chamado multi-channel e portanto há doentes que necessitam de ter o papel e querem ver a sua receita em papel, querem ter as instruções de como é que vão tomar o medicamento e não querem ir ao telemóvel. Mas estou a falar de pessoas que não têm a ver com a idade, nem têm a ver só com a literacia, têm a ver com o estado de espírito, com a aptidão para. E portanto, não se deve ou não devemos proibir esse tema, porque esse tema pode condicionar e pode criar aqui a agravante de não vivermos para o cidadão e vivermos apenas para o processo, porque agora no hospital é melhor desmaterializar tudo ou criar uma app e a partir de agora as consultas só são visadas por app e portanto temos que ter alternativas, mas isto eu diria que não é só no hospital, é na sociedade, o cidadão deve poder adaptar-se e ver o que é melhor para si. Eu dou-lhe ainda há pouco o exemplo do IPO, o tema do IPO de Lisboa, onde um grupo etário mais alto queria continuar a ligar para lá e quando se começou a transformar algum dos processos, ou a mandar mensagens, etc., ou a enviar a informação de que a consulta foi alterada, etc., as pessoas sentiam-se sozinhas. E portanto, há pessoas que preferem continuar a ligar para o hospital e ouvir alguém que lhes diga e que lhes conforte, atenção, a sua consulta está marcada, o seu exame está quase a chegar e portanto é necessário esta adaptação, é necessário ver onde é que podemos aportar valor ao cidadão. E para uma faixa etária, neste caso, que foi consultada no tema do IPO, não posso falar de todos os hospitais, o simples facto de ter um telefone onde alguém atendesse e lhe pudesse dar alguma informação, eu já não diria informação exata, era muito importante para os pacientes, para os doentes. E isto, a transformação digital, não vai resolver. Há temas que o contacto humano e que o conforto não vai resolver. Mas eu diria que, em regra, a reação é boa. A reação é boa e as pessoas tentam-se adaptar. Acima de tudo por um motivo, Bruno. Porque as respostas são mais rápidas. Portanto, as pessoas veem valor. E elas gostam porque veem valor. Obrigado. Outra questão, eu acho que liga um pouco com a primeira, mas podemos até aqui ajustar um pouco, que é como é que se pode, no fundo, orientar a cultura de organização, quando digo a primeira, a primeira pergunta da doutora Zita, como é que se pode, no fundo, orientar esta cultura de organização para estes novos paradigmas, tendo em conta que a própria organização em si não está adaptada na sua estrutura e no seu organigrama para estas realidades. Ou seja, como é que pode ser feito esse envolvimento também ao nível do conselho de administração, digamos no caso dos hospitais, mas também ao nível mais micro de gestão. Ou seja, como é que pode ser feito depois também nós próprios, como dirigentes intermédios ou como gestores de equipa, como é que nós podemos promover isso junto das equipas, como, por exemplo, já disseste, reuniões diárias, mas no fundo mais exemplos de ações práticas que podes dar para a nossa audiência. Ok, muito bem. Eu diria que o primeiro ingrediente é foco. Desde o tema da administração ao tema das equipas mais pequenas, dos serviços do hospital. Foco. E o que é que é o foco? Eu mostrei ali o quadro, o cambã da doutora Rita Veloso e isto mostra que há um foco. Espero eu que não existam mais projetos a acontecer que não estejam ali ou projetos importantes. O que é que aquilo mostra? Mostra que nós queremos concentrar naquilo que está a acontecer e queremos que as equipas ou que os projetos, as iniciativas lindas das equipas estejam ligadas às iniciativas da administração, do conselho de administração, que é o mais importante para o hospital. E isto garante a consonância e garante o tal tema orgânico em que todos juntos somos um só. Porque há um problema, se há um problema num serviço, é um problema também no hospital. Agora, isto não é só identificar os projetos e as iniciativas. É preciso dar e trabalhar a questão da capacidade com as pessoas. É preciso dar formação e, portanto, não chegam às reuniões diárias. É preciso dar formação. É preciso dar tal capacidade para promover o tempo aos projetos. Porque a operação, como sabemos, não pode parar. E, portanto, sem esta profissionalização e sem esta capacidade não é possível. E depois todo um contexto de mudança, estar continuamente a mostrar os benefícios às equipas. Estão a ver o que é que está a acontecer. E depois há ainda um tema que cá nos hospitais não se vê muito. Já se vê em algumas entidades de administração pública, mas a nível internacional e em hospitais privados vê-se muito, que é o tema de gamification. Ou seja, competição. E isto é uma competição saudável. É quase como um conceito que é o NUTs. Por exemplo, em hospitais grandes, quando vemos alguém falar, as pessoas do edifício 1, as pessoas do edifício 2. E, portanto, parece que há um distanciamento, parece que estamos a falar de hospitais diferentes. E o Conselho de Administração tem, ou a área responsável pelas iniciativas e o projeto, tem a responsabilidade de unir esta visão, de trabalharem todos para o todo e depois de garantir que há esta capacidade e há uma competição saudável. E a competição saudável pode ser uma coisa tão simples como sair uma lista ou estar publicado nos corredores do hospital, claro que não publicamente, ou sim, quem são as áreas que têm ou que conseguiram mais melhorias no último ano, pequenas melhorias, ou qual é o valor. Isto é como o princípio do ciclismo. Ninguém gosta de ir atrás no pelotão. Dá-se sempre mais uma pedalada só para não ir em último. E, portanto, eu ao ver o meu serviço ou o nome da minha equipa em último lugar, e, portanto, eu vou dar mais um esforço para criar essa competição saudável. Não tem que ser assim. Há outros métodos. Há o método de defender pelo benefício. Esta área já proporcionou ao hospital ganho X. Conseguimos atender mais pacientes, mais doentes. Há menos taxas de internamento, de reinserção de internamentos, ou seja, re-entrenamentos. E, portanto, há várias métricas que os hospitais já têm. Não é preciso inventá-las. E, portanto, os administradores dos hospitais sabem-nas bem, mas e medem-nas bem. E, portanto, é algo que... Há muitos hospitais que têm dados muito fiáveis, mas é preciso fazer algo com esses dados. Que é, mais uma vez, o tema da transformação digital. Os dados estão lá. Como é que os utilizamos? Nem sempre os utilizamos. Ou nem sempre há essas condições. E como é que se ligam todos os dados, não é? No fundo, também. Sim. E por falar em dados... Essa não tem resposta, mas... Quanto é que tenho, mas é mais difícil de responder. Sim. Por falar em dados, há uma pergunta que eu penso que é da doutora Rita Veloso. De facto, que é, em porcentagem da sua experiência, qual é a taxa de replicabilidade dos projetos Lean entre hospitais? É uma boa resposta. Eu não vou arriscar um valor, que não o sei, não quero inventá-lo, mas eu diria que deve andar na casa entre os 40% aos 60%. E porquê, podem perguntar, podem perguntar à audiência, a doutora Rita, mas porquê tanta diferença, por exemplo, nos 40%, que não é replicável? Porque cada hospital é um hospital, cada casa é uma casa, e os profissionais e a cultura e as pessoas são diferentes. Não funciona, além disso, o hospital pode ter serviços diferentes, não é? Mas não funciona replicar uma metodologia exatamente num hospital, noutro. E, portanto, eu digo-vos por experiência própria, e já falhei muitos projetos a tentar fazer o mesmo, mas as perspectivas são diferentes, as pessoas são diferentes, a cultura é diferente, e, portanto, não dá para ler um livro e a seguir aplicar num hospital. Estes tais 40% que eu estava a dizer, eu associo muito à tal palavra tailoring, que é uma palavra muito importante na gestão, que é fazer à medida. E, portanto, eu quero a espinha dorsal, os tais 60%, que posso trazer de boas práticas porque funcionaram, mas eu a seguir tenho que pôr o meu cunho pessoal, eu tenho que adaptar às pessoas. Eu tenho que adaptar, por exemplo, à literacia dos meus profissionais, ao estado de burnout dos meus profissionais, porque eles podem estar, eu posso querer fazer um projeto, correr muito bem no hospital, mas pode não ser um momento. E, portanto, eles podem estar num estado psíquico e físico que não é o ideal. E, portanto, eu tenho que olhar para várias condicionantes, o tema da gestão da mudança, o tema da demonstração de benefícios. Há hospitais em que projetos, iniciativas, os benefícios são tangíveis, noutros não são tantos. Ok. Obrigado, Carlos, mais uma vez. Uma última questão, muito rápida, que é sobre a questão da contratação pública, como não podia deixar de ser. Se consideras que é um obstáculo a adotarmos estas metodologias, como, por exemplo, outros obstáculos que há, que é, por vezes, a tecnologia ser antiga ou outras questões do género. Portanto, se consideras que é um obstáculo grave para implementarmos estas metodologias mais ágidas. É e não é. Claro que o tema da contratação pública seria maluco se dissesse que não era um obstáculo, não era, ou não teria minimamente dentro do conceito. Mas, tal como as empresas privadas hoje estão a fazer, eu diria que, mais uma vez, é preciso reinventarmos e transformar, fala-se muito em transformação digital, mas é preciso, Bruno, transformar as pessoas também. E, portanto, quando falamos, e falamos muito no tema da desmaterialização, e o tema da desmaterialização provocou em alguns hospitais que algum conjunto de pessoas não precisasse ir ao arquivo no dia anterior para ir buscar as fichas todas dos doentes que vão ter consulta no dia a seguir. E, portanto, a pergunta é o que é que se faz com o tempo dessas pessoas? E se essas pessoas ficarem apenas com tempo livre, então a transformação digital está a ser mal aproveitada. E, portanto, é preciso formar as pessoas e capacitar as pessoas para que elas utilizem esse tempo livre, que não é livre, e, portanto, é um tempo que é ganho noutras funções e, com isso, transformar as pessoas. Isto não limita o tema da contratação pública. Ainda há pouco falei que era preciso profissionalizar a gestão e que não podiam ser os médicos e os enfermeiros a participar e a gerir todos os projetos e iniciativas do hospital. E, portanto, é preciso também profissionais dedicados a este tema. E o tema da contratação pública é, sem dúvida, um constrangimento importante para os hospitais. Dou-vos ainda uma nota que não tem nada a ver com o mundo hospitalar, tem a ver com o mundo empresarial e o mundo da administração pública. Os administradores e empresários, hoje em dia, têm dificuldade, ou não faz parte do nosso DNA, provar valor. E provar valor significa, se eu não tiver mais pessoas, se eu não fizer isto, nós vamos perder este dinheiro, estes doentes, ou vamos ter este impacto. É um bocadinho como uma coisa que toda a gente já viu e que muitas vezes não pensamos, o Lago dos Tubarões. E, quando vemos o Lago dos Tubarões, a primeira coisa é o que é que isto me vai trazer. E nós, muitas vezes, choramos porque precisamos de mais pessoas, precisamos de mais tempo. E atenção que eu estou a dizer isto no sentido lado, cada caso é um caso e isto tem no sentido, nem tem a ver só com o contexto hospitalar. Mas, muitas vezes, criticamos a dizer que precisamos de mais pessoas. E precisamos, mas o que nós estamos a fazer é um pedido. Nós não vendemos os nossos benefícios, nós não vendemos o nosso projeto. e primeiro está à venda, com este projeto o Estado vai poupar, por exemplo, em taxas de reentrenamento, o hospital vai ter menos custos e conseguimos provar o valor. Então, para isto, o custo que precisamos ou o investimento é este. E, portanto, primeiro deve ir sempre o benefício e depois o custo. E eu não estou a dizer que não é um constrangimento, que não é um problema, é sem dúvida, mas há uma mentalidade, que não tem a ver com os hospitais, mais uma vez, a mentalidade de nós termos que passar a vender o benefício e o custo é uma consequência, esses profissionais têm que ser uma consequência. E, portanto, é um bocadinho aqui a minha visão. Obrigado, professor Carlos. Miguel, pedia-te que partilhasses, se calhar, os resultados, muito rapidamente, das três mais importantes. Portanto, se não estou em erro, as respostas incidiram muito nos recursos humanos disponíveis e formados, na liderança focada em criar valor e depois, ali com 16%, o foco no doente. Carlos, algum comentário em relação a esta votação dos nossos assistentes ao realidade? Eu diria que respostas certas. Portanto, tocaram exatamente no ponto. Provavelmente, o foco do doente e a liderança focada em valor são aqui também, tem que ser o mote, tem que ser o foco, porque se nós provarmos, mais uma vez, em consultância com a questão anterior, que se cria valor, então provavelmente vamos encontrar mais espaço para formar e para capacitar e para ter profissionais disponíveis. disponíveis, mas sem dúvida. Esta era uma questão abrangente, mas que toca muito, apesar de ser a transformação digital, toca muito no tema que é o Lina Adjalo e como é que garantimos o aportar valor rapidamente. A apresentação, no fundo, para avaliarem, no momento e novamente, para avaliarem este webinar. Tem quatro respostas disponíveis, o código é 1264-58. Da minha parte, espero que tenham gostado. Do que o professor Carlos falou, podemos considerar o Lina Adjalo como um conjunto de ferramentas que, quando bem aplicadas, criam valor. No caso da saúde, trazem valor quer aos profissionais, quer aos cidadãos. Transformar digitalmente não é informatizar o hospital, é, acima de tudo, promover uma mudança de mentalidade e, sobretudo, uma mudança de cultura. Temos que nos adaptar em contínuo à mudança. A transformação digital começa quando nós queremos conhecer os nossos doentes, os nossos utentes, e adaptar o hospital às suas necessidades, desenvolvendo não apenas o cidadão em si, mas todo o seu ecossistema. Vai muito além de querer desmaterializar a marcação de uma consulta, de um tratamento. O professor Carlos deu o exemplo do doente que quer continuar a receber a marcação da sua consulta em suporte de papel e isso é criar valor para esse nosso utente. Cada colaborador deve ser incentivado a melhorar os processos que desenvolve no seu dia-a-dia e falamos de todos os colaboradores da instituição e não apenas naqueles da área da logística ou de apoio, mas também na área clínica e também de ter o espírito aberto para, se necessário, abandonar tarefas que se realizaram uma vida inteira, mas que não trazem qualquer valor à instituição. Em resumo, é fundamental responder à mudança mais do que seguir um qualquer plano. Eu então, para finalizar, gostaria de agradecer mais uma vez ao nosso convidado, ao professor Carlos Jerónimo, ao Bruno Trigo e a todos quantos que se juntaram a nós neste webinar, bem como ao Miguel Lopes, que tratou toda a organização e que permitiu que este webinar fosse realizado. Dizer ainda que o vídeo deste webinar vai ficar disponível no canal da APA no YouTube e relembrar ainda que o ciclo dos 12 webinars vai continuar já no próximo dia 7 de julho, às 15 horas, dedicado ao tema interoperabilidade. Uma boa tarde a todos, espero que tenham gostado. Muito obrigado. 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 Obrigado.